A gente tem vontade de fazer a colheita da pimenta. Vou pegar essa, essa, essa e essa. E essa. Essa daqui. Fazer a colheita da pimenta. Agora como é que eu faço? Colocar nessa base aqui. Cortar. Cortar a colheita da pimenta. Uma. Mais. Outra. Outra. E outra. Ó. Colheita da pimenta. Três. Vou pegar a outra. Essa daqui é ardida, hein? Ó. E se cai do chão. A gente. Colheita da pimenta. Uhum. Vou fazer um molhinho dela só. Cato de pimenta. Cato de pimenta. Cato de pimenta. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa o like também. Até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo.